Gravando o Dino Souza Minha missão Eu sempre fui o mais errado dos certos Eles dizem que eu faço As coisas certas da maneira errada Mas só eu sei o que eu passo Pra te ter, te tocar E pra sempre querer Para sempre ficar com você Sem ligar Pro que seus pais vão dizer Porque eu sei que é te amar Meu desejo me assina a minha função Meu dever, meu direito, minha missão Quero tanto te amar Meu desejo me assina a minha função Meu dever, meu direito, minha missão Quero tanto te amar Eu sempre fui o mais errado dos certos Eles dizem que eu faço As coisas certas da maneira errada Mas só eu sei o que eu passo Pra te ter, te tocar E pra sempre querer Direito, minha missão Quero tanto te amar Minha missão 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 Obrigado.